Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Agazo e hoje é dia de unboxing, caras. Conforme a gente falou no último vídeo que a gente abriu coisas aqui no canal, hoje é hora da gente abrir isso aqui, olha o tamanho disso, é muito louco. A gente vai abrir um Lego Ninjago, o Dragão de Laloide, e ele parece ser sensacional. Você viu o filme? Comenta aí se você já viu o filme. A gente já abriu o Templo da Arma Super Super Poderosa aqui, de Lego Ninjago, já abrimos alguns ninjagos para Lego Dimensions, tem tudo na playlist aí dos nossos unboxings que são sensacionais. Recomendo que vocês assistam todos eles para se divertir um bocado, beleza? Então antes da gente começar, clica nesse joinha mitológico, se inscreve no canal, aperta esse sininho na notificação aí, bota para receber todas as notificações, porque aparentemente o YouTube bota para você receber só uma ou outra, para você ficar ligado aqui no canal, beleza? Vamos lá, posso contar com você? Então vamos começar a abrir essa delícia. Bora! A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar aquela tesourinha sem ponta e aquele aviso. A gente não quer que você se machuque quando você quer se divertir. Então se for usar a tesoura com ponta, pede um adulto para fazer a parada para você, beleza? Então tá bom. Eu sou um adulto extremamente responsável, eu estou usando uma tesoura com ponta, mas não são todos os adultos que são extremamente responsáveis. Ótimo, cara! Bota mais um negocinho para a gente tirar aqui e a caixa está aberta. Vamos ver o que tem dentro? Opa, opa, opa! O que temos aqui? Olha só o quarto negocinho. Ai! Cheio de pecinhas maneiras aqui para o dragão. A gente já viu o bico do dragão aqui, peças verdes. Vamos enfiar a mão aqui para tirar mais e mais coisas, caras. O manual, legal. Depois a gente vê o manual. O que mais temos aqui? Opa! A gente tem aqui a parte 2, pelo que eu estou vendo. E agora eu acho que a gente tirou praticamente tudo, né? Até a parte... Ah, a parte 2 era essa aqui. Então aquela lá era a 1. Mais um bote de manual e a 1 está aqui atrás. Era a 3. Acertamos de terceira. Tá bom, né? E basicamente é só isso que a gente tem aqui dentro da caixa. Vamos conferir o manual e aquelas coisinhas? Parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4. São 544 peças para este Lego. A gente abriu coisas maiores aqui e coisas menores também. Tá mais ou menos no tanto de peça da Hulk Buster. A gente também abriu aqui no canal, né? E assistiu? Então vai aparecer aqui em cima em algum momento do vídeo. É só você clicar e assistir depois que esse aqui acabar. Tá bom? Temos não apenas um, mais dois manuais. Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, para a gente poder seguir. E esse aqui é o Lego Ninjago, o filme número 7612 e que vem também com minifiguras do Laloide, ou do Lloyd, do Sensei Wu, do Garmin, o Lorde Garmadon e também de um cara chamado Charlie, que aparentemente é seguidor do Lorde Garmadon. Como vocês podem ver, aqui a gente tem uma cena meio que descrito. Garmadon com a arma super, super poderosa apontando, o dragão do Laloide desviando, Sensei Wu e Laloide aqui sentado, e Charlie observando com um peixe espada, literalmente. É um peixe espada. Vocês estão vendo aqui? Olha que lindo. Peixe espada. Vamos montar, né? Tem também várias pecinhas pequenininhas para a gente poder separar melhor, né? Então vamos tirar essas aqui também. Muito cuidado sempre para a gente não perder, porque tem muita gente que vai montar Lego e aí nesse momento coloca qualquer coisa, joga de qualquer jeito, aí perde as pecinhas e depois complica a situação, né? Tem que ficar procurando no chão e quando cai no chão... Hum, já viu o Lego caindo no chão? Tem duas coisas que acontecem quando o Lego cai no chão. Então a primeira, eles ficam completamente invisíveis. E a segunda, você pisa e sente o que é dor de verdade. Caras, a gente vai começar montando o Laloide. A gente vem com alguns adesivos aqui também para a gente pregar ao longo da nossa construção. Vocês já sabem como isso funciona. Nos vídeos anteriores a gente está careca de saber como isso funciona. E aqui a gente tem também um negocinho daqueles de tirar a pecinha para você errar e depois tirar. E temos a descrição de cada um dos saquinhos. O primeiro saquinho a gente vai montar uma parada meio louca aqui. Eu não sei se é a frente ou se é a traseira do dragão. E no outro saquinho, no segundo saquinho, a gente vai montar as patas aqui do dragão e um outro pedaço. Depois a gente vai encaixar tudo e ele vai ficar um dragãozão sinistrão. Bora lá! Nas últimas construções a gente não tem feito isso não, mas vamos organizar tudo por cores porque sempre, sempre, sempre ajuda. Se você está com pressa, aí tudo bem. Você pode ficar caçando. Mas, com mais calma, separa por cores. É muito melhor. Olha só que beleza. Como está muito mais bonito agora, né? Temos verde, preto, cinza. Temos as partes coloridas aqui embaixo que vocês não estão vendo. Verde escuro. Aqui os dourados. Enfim. Agora, está tudo muito lindo. O mais importante é organizado. Só a gente bater o olho, achar a peça, pá, pum, montou. A gente já tinha aberto um laloide aqui no canal, só que ele não vinha em seu formato ninja, caras. E esse aqui vem. Então, olhem em detalhes aqui que maneiro. Vem todos os detalhes aqui da armadura. Até as escamazinhas, não sei se vocês estão conseguindo reparar, quando bate a luz, a parada meio que brilha, o dourado. A calça dele tem esse detalhe aqui, meio que uma faixinha amarrada no joelho. Tem a faixinha aqui no centro. A gente vira de costas, tem o símbolo de laloide. E temos também mais um pouco de texturas aqui. Olha que legal a luz batendo, né? Seu rostinho, como vocês podem ver, tem ele com cara de bolado e tem ele com cara de... Não é uma cara de... A definição da cara de... Somos apaixonados por cara de... Cara de... E o que eu estou fazendo aqui nesse canal? Deixa eu dar um like. Aí a gente vai montar, mas primeiramente, caras, a gente precisa colocar o negocinho. Por quê? Porque a gente está fazendo o ninja. Se você quiser montar só a cabecinha, pode também. Mas aqui, ó, é aquela parte ninjística do nosso querido personagem. Vai tampar a boca dele também, né? Mas de qualquer forma, vamos lá. Carinha de... Não sei o que está acontecendo. Ali, ó, já montou mais ou menos a boca. Tampa tudo. Olha só, agora sim, ele está montadinho. A gente só vê o olho dele. E aí, a gente vem com o capacetinho aqui. Olha o detalhezinho do capacete dele, que massa também, cara. Podemos colocar aqui. Vamos colocar aqui atrás, porque tem um encaixe aqui, ó, que a gente vai passar. E aí vai dar tudo certo. Quer ver? Olha lá. E aí, depois que a gente coloca o capacete, olha só. Ele fica massa pra caramba. E aqui atrás fica o buraquinho certinho para o encaixe. Aí tudo fica de boa. Não fica nada solto. Muito louco, né? Temos também a espadinha dele, que a gente já tinha visto lá quando a gente montou o templo da arma super, super poderosa. E agora a gente está montando de novo. Então tem esse detalhezinho aqui, ó, que fica embaixo dela. Vamos então montar a espada de Laloide junto com o Laloide. E olha só o ninja verde, com o poder do verde. Olha só, caras, de frente, de lado. Ninjão mesmo, né, velho? De costa, do outro lado, de... Ó, de frente aqui de novo. Ficou muito louco o rostinho dele, né? De cima e de baixo. Este é o primeiro boneco que a gente vai abrir de quatro no total aqui na parada. Você pode ir nos comentários e dizer o que você achou de Laloidinho, o nosso primeiro boneco Lego. Inclusive, se não me engano, é esse boneco que aparece no início do filme Lego Ninjago. Ele está sem o braço, se não me engano, ou sem uma perna. Ele está um pouquinho quebrado. E aí o Jack Chan fala, ele pode ser o que você quiser. Deixa eu contar uma história pra você. E aí começa o filme. Vocês lembram disso? É claro que o nosso aqui está zero bala. Beleza, então vamos montar o primeiro saquinho agora. E finalmente, caras, temos aqui a primeira parte do nosso dragão pronta. O que parece ser a parte central ali do dragão. Olha o tamanho disso. É até grandão. E é interessante como que essas peças se transformaram, né? Saque o número dois, caras. A gente vai abrir o Charlie agora. E provavelmente vamos fazer duas patas e um rabinho aí do nosso dragão. E maravilha, também organizado por cores. Vamos agora montar Charlie, o cara mais importante desse vídeo. Observem, caras. Este é o rosto daquele cara que trabalha todos os dias para Lord Garmadon, tentando ser um general de sucesso, né, caras? Ele quer subir na carreira de general, mas por enquanto ele é apenas um capanga iniciante. Ele só tem uma carinha, tem aqui uns detalhes muito legais, caras, no rosto dele, ó. Tem uma cicatriz aqui, uma barbicha e outra barba sem fazer. Muito louco, né? E aí ele vem, a gente já coloca um capacetinho nele. Olha lá, já tampa tudo até o olho, inclusive a sobrancelha, mas é bem bacana. Mistura isso com o corpinho dele e a gente vai formando Charlie, a lenda, o cara mais incrível de todos os dias. Acho que tá errado, né, a toquinha. Ele colocou de trás pra ver o Charlie. Qual é, cara? Você tá tentando não trabalhar, tampar o olho pra fingir que tá dormindo, rapaz? Pronto. Agora sim, dá pra ver a sobrancelha dele e aqui atrás vindo bonitinho. Agora tá certo, caras. Olha os detalhes aqui do Charlie, que legal. Ele tem aqui meio que um suspensor, equipamento de segurança, uns bolsinhos pra guardar as paradas. Usa uma luva e temos aqui também o que parece ser a perninha de Charlie. Que, olha só, combina muito bem, muito bem detalhada. A luz bate aqui, ao invés do Laloide brilhar o dourado, ele brilha o prata, velho. Então, muito, muito bacana este capanga. Falta a arminha dele, então vamos lá. Você já viu um peixe-espada e uma espada-peixe? Espada-peixe, acho que é a primeira vez que você vai ver. Espada-peixe, espada-peixe, muita espada e pouco peixe. Cuidado, esse é espada-peixe. Então, temos um peixinho lego aqui, caras, que vai servir como a parte dele segurar na espada. A parte central aqui é uma decoração. E meio que um arpão enfiado na boca do peixe pra servir como a grande lâmina e a arma de Charlie, o capanga de garminho. Então, ó, ó, sinistro, cara. Espadão lingístico épico aqui que o cara tem. Olha só, dá pra ver ele de frente, de lado, de costas. Tá um detalhe nas costas que eu não tinha mostrado pra vocês, ó, muito, muito massa. Tem até um ganchinho pra poder pregar ele ali, né? Claro que brincando. De lado, olha a sua espada-peixe. Incrível, caras. Quem nunca teve essa ideia de fazer uma espada-peixe que atira a primeira peixaria? Não fez o menor sentido, desculpa. Vamos aí, então, Charlie, em toda a sua glória e esplendor. Vamos agora, então, montar o que tá faltando e completar o segundo saquinho. Pausa, 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 porque agora a gente vai pegar o que a gente montou antes e vai juntar com essa parte aqui. Observa como que a gente vai fazer essa junção, caras. A gente tem essas duas partes aqui, a gente vai encaixá-las desse jeito e vamos colocar... Pera aí, deixa eu ver se vocês estão vendo direitinho. Ó, tá vendo o buraquinho ali? Aqui, a gente vai colocar essa parada aqui e vai encaixar. Vamos lá, opa. Ih, caramba, vamos ver se vai, hein? Ó, tá quase indo. Aqui, ah, e beleza, saiu do lado de cá. Maravilha, cara. Agora só o que a gente precisa fazer é vedar o lado de cá pra poder não sair. Então a gente coloca dois negocinhos desse e podemos prosseguir com a nossa... Olha só, cara, antes da gente prosseguir, olha que massa. A gente agora tem duas partes, sendo que essa aqui, ah, não mexe não. Mas mexe pra um lado e pro outro, ó. Não mexe pra cima e pra baixo, né? Ó, que maneiro. Já tá ficando grandão o monstro, hein? Tá saindo da jaula o monstro. Continuemos. E, caras, a gente encerra por aqui. A gente conseguiu um e dois e a gente montou a parte traseira do dragão, as patas e uma parte do rabo. Eu acho que ainda tem alguma coisinha aqui pro final e a parte frontal do rabo do dragão com a sua cabeça. Olha o nível de detalhe dessa parada, é muito, muito louco. Mas a gente vai ver isso na próxima, eu ia falar na próxima gameplay, no próximo unboxing que vai ser na semana que vem, nesse mesmo agazonário, nesse mesmo agazonário. Olha só o tamanho da parada pra vocês terem uma noção, ó. É bem, bem grande mesmo e eu imagino que a gente ainda vai acrescentar mais coisas aqui pela frente. Mas eu posso esperar pra ver essa parada pronta. E você, como é que tá? Deixa aquele like mitológico aí. Vamos que vamos. E antes de acabar, vamos ver um CGzinho, uma cenazinha massa com o que a gente fez até agora. E antes de acabar, vamos ver. Obrigado por terem assistido a mais um vídeo, caras. Mais um unboxing aqui do canal. Espero que você curta esses unboxings. E de novo dizendo, tem uma playlist completa pra você assistir a todos os unboxings. A gente abre um monte de brinquedos, um monte de coisa maneira. Não esquece de deixar aquele joinha, se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. E dá uma conferida lá no nosso Hagazo2, o grande canal que a gente faz reacts, faz vlogs, etc. Por que não se inscrever lá? Já se inscreveu lá hoje? Clica nesse negocinho amarelo que vai aparecer aí agora. A gente abriu o dragão ninja verde. Mexe. Abrimos o dragão do Lloyd lá do Lego Ninjago, o filme, e começamos a montar. Esperamos que na próxima semana ele fique bonitão assim. No momento, ele tá bonitão, mas tá assim, ó. Pra vocês terem uma ideia de tamanho, essa é a minha mão e essa é a parte do rapo do dragão. Ainda falta mais um monte de coisa aqui na frente. A gente abriu também o Laloide e o seu parça. Olha que bonitinho os dois, mas já mostramos em detalhes pra vocês, caras. Obrigado por terem assistido e espero que tenham gostado. A gente se vê e tchau.